Ontem os Frades Capuchinhos tiveram reunidos em Piracicaba, celebrando os 70 anos da província dos Capuchinhos de São Paulo, diante da Virgem Imaculada, renovando também a nossa promessa, os nossos votos de fidelidade à vocação que abraçamos de Frades Capuchinhos. Juntos rezevamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogais por nós e recorremos a vós. Nossa Senhora Imaculada Conceição. rogais por nós.